Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi Deus queitado, castigado, ex-Jesus Foi aí, pela fé, que meus olhos abri Que a terra não é bem sua luz Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi Deus queitado, castigado, ex-Jesus Foi aí, pela fé, que meus olhos abri Que agora me alegro a sua luz A graça, Senhor, que do céu trouxe o nosso Jesus Foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi Meus pecados, castigado, ex-Jesus Foi aí, pela fé, que meus olhos abri Vem adorar na fé, em sua luz Amém! 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 Amém!